Fala galera, beleza? Meu nome é Nathan e vamos aqui para mais um vídeo de smite no canal, mais uma arena, desta vez de Kukulkan O que pra mim é o personagem mais forte desse jogo, eu jogo muito bem Kukulkan Pelo menos eu acho que jogo bem, principalmente na conquista, na arena eu tenho alguns probleminhas com ela Eu não sou um grande jogador da arena, eu gosto muito de jogar arena de The Lock Aí o povo tudo se conversando, essa Ganesha é louca aí Já vou me preparar para pegar o buff azul Vou pegar uma regeneraçãozinha de mana e uma reduçãozinha de intervalo, já vou lá matar uns minions Hoje mais cedo no canal saiu o último episódio da série de Star Wars The Force Unleashed Se você não viu, assista lá Deixar no cardzinho aí E também se você gosta de vídeos de smite, deixa aí seu like, já comenta se você quer mais, que tipo de vídeo você quer ver E se não for inscrito, se inscreva no canal E ative o sininho para não perder nenhum vídeo Estão muito cheio dos merchandises Aí acertando a um nos inimigos O redemoinho dela está muito forte Principalmente quando o personagem squish Ganesha Ganesha eu estou aí meio retardamento Acabei errando ao lado que a Mulan foi Baba Yaga lutando aí Com a casinha jogando bolas de fogo Já acha essa skin da Ganesha legal? Já acha essa skin da Ganesha legal? E eu acho que é a Ganesha? Ou será que é o Ganesha? Não sei Quem entender aí de hinduísmo Deixa aí nos comentários Merlin, Merlin sempre muito chato Merlin já foi muito mais forte Recebeu vários nerfs Nerfs Aí a Artemis Essa Artemis do meu time era muito boa Outro time tinha um lock O que é sempre perigoso Errei Eu estava com um pouquinho de lag Aí já ultei para cima Peguei o Merlin Ele veio para cima de mim Vou atrás do Rama Acabo aqui Pegando ele com ataque básico A pele errou a ultimate dela Feiamente Estava jogando o servidor NA Que minha internet teve Porque eu não estava achando a partida Na verdade no servidor BR Aí o lock tentou chegar pelas minhas costas Mas caiu na armadilha da Artemis Fui salvo Vou aí pegar um Livro de Tote Estocar com o KUKUKUN é bem fácil Até mesmo na arena Você joga o redemoinho aí nos minions Você joga o redemoinho aí nos minions Sempre tentando dar uma pokeada nos inimigos Essa skin que eu estou usando é a recolor Da KUKUKUN Acho bem legal a recolor dela Ouvi que o lock desapareceu E já saí de perto Não sei onde ele está Merlin chatão Jogando essa habilidade de gelo Acertei a mulã Sempre fazendo a wave de minions Pra gente não perder pontos Eu acabo não sabendo onde o lock está Que é sempre um perigo Aí eu uso o ultimate Acabo matando o cara com o redemoinho E não com o ultimate Acabei deixando ele Travando um lado dele com o ultimate E o outro com o redemoinho Então ele ia acabar tomando uma ou outra Ele preferiu tomar o redemoinho A rama está lá Voando Aí eu já vou me preparando Pra estocar o livro Babayaga está aí Soltando fogo com a casa Babayaga é um personagem bem legal também Aí o dano que eu dei nesse merlin É, coitado da pele Não aguentou o rama Mulã acabou indo pra cima dos minions E acabou tomando o redemoinho Até porque ela tem que estocar As habilidades dela Vou fazer Agora um pijantinho de Kronos Pra pegar uma redução de intervalo em um MP5 Muito importante Pra eu conseguir spamar habilidades Eles tinham um lock Mas eu achei uma Morrigan Que é quase um lock Mago né Eles jogam de formas parecidas Aí o Mulã errando essa habilidade dela Eu também Essa skin da Babayaga também é muito foda Errei totalmente o rama Mato ele no ataque básico mesmo Ele tomou o ult do Ganesha Ó o lock aí Desapareceu Eu sei que ele vai vir pra cima de mim Já fico preparado com o tornado Ele errou o ultimate dele Ainda bem Consegui acertar o ataque básico ali Eu escutei a casa da Babayaga Se transformando Até acerto o lock Corredemoinho Mas ele não morre Ele fica com bem Quase nada de vida Aí ele ali no canto direito Com nada de vida Passando Mas a pele consegue pegar lá Aí eu acerto o ultimate No Merlin E no rama Só que o rama ulta Acabei matando só o Merlin Daí Completei o pingente de Kronos Já tô com 46 stocks Do livro Stacks Stocks Agora não sei Stonks Matando os lacaios Aí Ganesha acaba matando e dando a kill pra Artemis Olha como a Artemis sai matando muito A Artemis é um personagem muito bom Muito bom Mas não é muito fácil de jogar Ela tem um burst de dano absurdo Olha o Merlin aí Tento pegar ele Mas consegui A Artemis pega Ou o Ganesha Eu não vi realmente quem foi Essa ult da Mulan é muito ruim 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 Ela toma o ult do Loki Acabo me dando bem Acerta a minha ultimate no Loki Tento fugir do Merlin Ninguém matou o Loki lá Agradeço aí Pela Ganesha ter me protegido Fazer Agora O item mais forte nela Que é a lança do sábio Que deixa ela muito forte Por causa do Red Moin O Baba Yaga Tá lá Com a casa dela Soltando Fogo A Morgan Estunando ela Acabei errando Tudo que eu tentei Merlin aí Dando Dano forte Rama também Ele vem pra cima de mim Acabo acertando ele Conseguindo fugir A pele pegou a kill Agradeço ali Sempre agradeço Os amiguinhos Ainda mais que eu tenho O voice pack Da Kukukan Então eu gosto de usar Não sou de muitos personagens Que eu tenho Olha aí A Mulan Ultimate O ridículo Se eu pudesse Eu podia ter lutado nela Até Se eu estivesse mais perto O Baba Yaga Acabo fugindo do meu Uto na Baba Yaga E pego ela Só que o Rama Acaba me matando Também Eu acabo usando A purificação Em vez do Do Ejid Eu erro ali No botão Se não teria sobrevivido Foi minha primeira morte Eu acho Já tô com o Livers Tocado Sempre fazendo Clear Wave Que o meu Clear Wave É o melhor do time Aí a Mulan Foi destroçada Aí veio o Merlin Bem louco Também foi destroçado Acabo pegando o kill Vejo o Loki indo lá Já meto o Red Moon Na cara dele Pra ele ficar esperto E aqui não Esse jogo foi uma surra O Rama aí Tentando pegar um kill Pra cima da pele Dei muito dano Nesse Rama Mas a Marga roubou Meu kill Deu um KS Nesse Rama não É a Mulan Aí eu uso o ultimate Acabo errando Todo mundo E ainda morrendo Pro Rama Por pouco Que eu errei Por pouco Que eu não peguei A Baba Yaga Eu mergo Aí a Ganesha Voltando pra base 7 e 2 Próximito Que eu vou fazer Ali uma Pitagórica Gema de Almas É boa nela Também E como eu queria Mais penetração Eu preferi fazer A Pitagórica Além de ajudar O time também Aumenta O roubo de vidro Dos aliados próximos Aviso pra atacar O bicho Que ele tava quase Entrando no nosso portal Eles podiam voltar No jogo Se esse bicho entrasse Mas aí Acabamos destruindo Ele facilmente Porque a Artemis E a Cucu Can Tavam dando muito dano Cucu Can No caso Eu Euzinho Olha lá O Rama apanhando Horrores Coitado Olha o Merlin aí Achando que pode Contra uma Cucu Can Fechei minha Peça Pitagórica Babaiaga Vindo pra cima Vi que a Artemis Quase deu mole Eu ia soltar Eu consigo soltar A Ultimedia Certo A Mulan Mato ela Quase que não consegui Matar o Loki Vindo aí Pele mata Mato mais um Double kill Bonito Cucu Can É muito forte Muito forte Não sei se é um personagem Que precisa ser nerfado Ela não tá quebrada Aí eu faço um item Errado Eu ia fazer uma lança Da desolação Mas eu acabei desistindo Volto pra ideia Pra minha build Normal Que é o livro dos mortos Pra conseguir Me sustentar um pouquinho mais Porque essa rama Tava chato demais Consegui fugir Tanto que aí Eu vou vender Esse primeiro pedaço Da lâmina Pra fazer o livro dos mortos Dá pra fazer um ceifador Se você quiser Ter mais dano Ceifador de almas Coitadinho do Merlin aí Conseguiu escapar Aí eu vou tentar Pegar a babaiar O Loki pega A pele A Morrigan vira A Kukun E acerta Acerta o ultimate Que eu não acertei O rama por um segundinho Que não caiu No meu redemoinho É Aí eu morri Por rama mesmo Quase fechando ali Dá pra fazer um polinômico Principalmente na conquista Pra bater muito Em estrutura Aconselho demais E bater nos inimigos Também Porque você bate a um Depois bate o Bate o O ataque básico Dá muito dano Já era Mulan A pele é quebrada A pele é um personagem Que precisa ser Totalmente modificada Ou virar mago Ou dar um rework Nela Porque ela é um assassino Muito forte Aí a Artemis E eu batendo A babaiarga Coitado Matei a babaiarga Com o redemoinho O rama vai vindo Pra cima de mim Toma muito cuidado Usando o redemoinho Pra fugir Uma ultimate aí Bonita Pega uns dois Mas não matei ninguém Merlin Merlin dá um teleporte Pra cima de mim O Loki vem que nem o loco Matei ele K1 Coitado 2000 de gold Consegui fechar o livro Dos mortos Upo meus dois ativos Que a partida já está no fim A partida já está no fim Uma surra 37 e 19 Matei o Loki Acabei dando um KS E a Artemis Matou o último Fiquei aí 12,3,18 Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Fui